Já se vai mais de uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós tudo se tornou um caso sério E por fim foi terminar em adultério E muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Uma assa de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Olha que espécie de amor Você me deu Me fez gostar assim e me esqueceu Me fez acreditar sem merecer Olha que pintamos de azul nossas paredes Deixou minha esperança toda vez Depois tirou a cor do meu viver Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que escolhemos Apenas seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Uma assa de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Resta uma saudade sem igual Amigo, se você já bateu nela Não dá mais pra consertar O que passou não volta mais Amigo, largue as mãos, pense direito Não repita o que foi feito Não repita o que foi feito Nunca mais olhe pra trás Supondo que ela se vá Você deve deixar Porque tudo acabou Esqueça e não se atormente Caminhe pra frente Encontre o meu amor Porém, se ela der o perdão E ainda resolva ficar De novo não torne a bater Pois quem ama você Não merece apanhar Amigo, pra chegar a esse ponto Tanta coisa aconteceu Eu me ponho ao seu favor Amigo, não se bate em quem se beija Pode ser Pode ser que ela esteja Desejando mais amor Supondo que ela se bate em quem se atormente Supondo que ela se vá Você deve deixar Porque tudo acabou Esqueça e não se atormente Caminhe pra frente Encontre o meu amor Porém, se ela der o perdão E ainda resolva ficar De novo não torne a bater Pois quem ama você Não merece apanhar Amigo, não se bate em quem se ama Amigo, não se bate em quem se ama Temos parar Só que pra gente encontrar Tem que haver muito cuidado Sei que ficar a seu lado É muito bom ser igual Se por um lado isso é mal Pode não ser tão errado Nós não se amamos e basta O amor é coisa de Deus Por outro lado o diabo Pode ser pronto a Deus Penso que estamos tão certos Desde que haja segredos Continuemos amando Apesar do medo Apesar do medo Esse mesmo medo que afasta Tantos corações apaixonados Mas a esse medo eu digo basta Penso que amar não seja errado Se nós dois sentimos o desejo É que a natureza aprovou Foi ela quem criou medos e beijos Deve ter criado o nosso amor Nós não se amamos e basta O amor é coisa de Deus Por outro lado o diabo Pode ser pronto a Deus Penso que estamos tão certos Desde que haja segredos Continuemos amando Apesar do medo Esse mesmo medo que afasta Tantos corações apaixonados Mas a esse medo eu digo basta Penso que amar não seja errado Se nós dois sentimos o desejo É que a natureza aprovou Foi ela quem criou medos e beijos Deve ter criado o nosso amor Sou um ciumento e basta você me entender O que acontece amor Se é igual por você Mesmo que eu não queira Uma dor estranha A fé dos meus sentidos Eu fico alucinado Morrendo de ciúme A fé dos seus vestidos Ciúmes prejudica Mas é prova de afeição Sinto um egoíro ao te querer Você é com as flores E eu sou o beija-flor Quando em ciúmado Eu nem sei pra onde vou E volto alucinado Pra beijar você Sou ciumento e sei que faço sofrer Sei que exagero Mas minha missão é você Tente me aceitar Do jeito que eu sou Aceite os meus costumes E em compensação Darei amor maior E todos meus ciúmes Ciúmes prejudica Mas é prova de afeição Sinto um egoíro ao te querer Você é com as flores E eu sou o beija-flor Quando em ciúmado Eu nem sei pra onde vou E volto alucinado Pra beijar você Há esse tempo que eu te quero Do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas E um só coração Louca paixão Essa é a nossa história Te abraçar Te levar Comigo Te envolver Enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Meus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo Enlouquecendo De amor Quero teus beijos Teus carinhos Preciso desse amor Faz tempo que eu te quero Do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas Não só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar Te levar Comigo Te envolver Te enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Preciso desse amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo Tô sofrendo Preciso desse amor Qualquer dia desse alguém vai levar meu corpo em sua casa Para que você abraça Para que você abrace os meus vestes da última vez Já estou ouvindo você me gritando e pedindo desculpas Perdendo perdão por todas as coisas que você me fez Andei Andei pelo mundo feito vagabundo tentando esquecer-te Mas infelizmente Mas infelizmente a todo momento te via querida Agora voltei pra esse lugar e aqui eu me fico E lhe ofereço E lhe ofereço Um restinho de vida Aqui nesta casa onde era minha fui mandado embora Pelo amor de Deus pelos nossos filhos me atenta agora Não deixe que eles vivam separados Venham sempre unidos Despede cantando quem morre te amando e quem foi seu marido Aqui nesta casa onde era minha fui mandado embora Aqui nesta casa onde era minha fui mandado embora Pelo amor de Deus pelos nossos filhos me atenta agora Não deixe que eles vivam separados Não deixe que eles vivam separados Cresçam sempre unidos Despede cantando quem morre te amando e quem foi seu marido Me achou agora Eu quero ir no altar Pelo amor de Deus